Bora pra análise sem spoilers do filme Wonka, que é o filme de origem do personagem Willy Wonka do livro A Fantástica Fábrica de Chocolate e dos filmes de 71 e 2005. E eu já vou dizer pra vocês que é um personagem aqui que eu curto demais. Ele é um personagem que ao mesmo tempo ele é extremamente excêntrico, ele é aquele cara diferentão, ele é um cara mais cínico também e é um personagem que a gente sempre quis saber um pouco mais sobre o passado dele. E é justamente desse passado que a gente vai ver mais aqui nesse filme e o filme ele traz uma vibe aqui com o Willy Wonka, cara um pouco mais inocente, mais sonhador, com um estilo um pouco diferente dos Willy Wonkas que a gente viu aqui nos filmes passados. E a construção desse personagem aqui é de um personagem realmente mais inocente que vai aprender a lidar com a maldade humana e isso talvez traga consequências pro personagem no futuro. Passado esse, inclusive, que a gente conhece mais nos filmes de 71 e de 2005. E uma coisa que eu gostei demais é que a gente tem um tom bem diferente nesse novo filme aqui, né? A gente antigamente viu o Willy Wonka um cara um pouco mais maldoso, um pouco mais malandro, cínico e fazendo maldades ali com as crianças. E aqui a gente vê o Willy Wonka aprendendo um pouco mais a lidar com a vida, conhecendo um pouco mais sobre a sociedade, sobre a perversão da sociedade. Então esse aspecto com uma perspectiva diferente foi algo que eu gostei bastante nesse novo filme. E outro aspecto que eu gostei bastante aqui são os números musicais, os momentos ali em que o filme tem essa vibe de musical. Talvez alguém que não curta tanto assim filmes musicais, em que muitos momentos do filme são cantados. Essa galera talvez não vá curtir tanto esse filme, eu não vou poder fazer nada a respeito, mas é uma característica aqui da franquia e eu gostei bastante que eles mantiveram esse meu novo filme também. E a figura aqui do Willy Wonka é uma que a gente gosta demais, né? Porque é uma figura extremamente interessante de a gente acompanhar aqui. A gente tem, como eu comentei com vocês, um Willy Wonka que é um pouco mais inocente e o Timothee Chalamet, ele traz bastante essa vibe de um Wonka um pouco mais com uma vibe positiva aqui. Então nisso eu gostei bastante que também o filme se diferencia dos outros. Até porque em nenhum momento aqui a gente vê o filme tentando copiar o estilo dos outros filmes aqui da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? A gente tem um Willy Wonka sem malícia aqui, um Willy Wonka que ele é um pouco mais inocente, ele tem aquela vibe mais Mary Poppins. Então nesse aspecto eu acho que o filme acertou bastante numa originalidade aqui. E eu confesso que eu dei muita risada aqui nesse filme porque as piadas e o estilo de humor também são mais inocentes, né? É um tipo de humor que eu gosto bastante e isso não faz com que o filme não tenha piadas inteligentes, ele tem também. Por exemplo ali o Oompa Loompa, eu gostei demais do estilo dele. O Hugh Greta, ele tá bem demais aqui nesse papel também. E outro aspecto que eu gostei bastante também é os poderes que os chocolates têm aqui e o papel disso na narrativa que é muito interessante. Eu acho que casa bastante. A história de cada chocolate tem um papel importante dependendo da pessoa que vai comer aquele chocolate e dependendo da situação também, isso cria ali momentos muito engraçados, muito divertidos no filme e até momentos emocionantes também. Bom, mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos novos aqui do Bulldog Nerd. Se inscrevam também nas nossas redes sociais, a gente tem uma conta no Instagram, tem no TikTok, tem o Discord do Bulldog Nerd. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso aos benefícios exclusivos do canal. E o diretor aqui é o Paul King, que como eu comentei com vocês, né, ele quis trazer uma vibe um pouco diferente aqui pro Willy Wonka, uma vibe mais positiva, um filme mais singular se a gente comparar com outros aqui dessa franquia, né. E até nos faz perguntar, né, o que que vai acontecer com esse Willy Wonka mais inocente pra se tornar aquele cara mais cínico que a gente sabe que ele vai se tornar no futuro. E o diretor, ele comenta bastante sobre realmente esse objetivo dele de trazer um Willy Wonka com uma visão um pouco mais sonhadora, mais otimista com relação à sociedade, mas ele faz um arco duplo. Ao mesmo tempo em que ele trabalha o arco do Willy Wonka aqui, ele trabalha o arco de uma personagem que é super importante aqui nesse filme, que é a Noodle, que é uma menina que ela tem uma visão um pouco mais realista aqui da sociedade e ela sabe um pouco mais sobre as possibilidades de maldade do ser humano. Então esse contraponto aqui com o Willy Wonka é uma dinâmica que funciona demais aqui no filme. Porque a gente sabe, né, que as experiências que o Willy Wonka vai viver certamente vão afetar um pouco a visão que ele tem do mundo e ajudar ele a se tornar aquele cara que não é tão inocente assim mais pra frente. Falando um pouco sobre a fotografia aqui, o filme, ele tem alguns momentos cores mais vibrantes que dão aquele aspecto mais lúdico pra história que eu acho que casa muito bem aqui, né? Na fotografia a gente tem vários elementos que em momentos dão aquele tom mais sobre, mais urbano pros momentos mais sérios que mostram ali a cidade e um contraponto em vários momentos ali com cores mais vibrantes e coloridas justamente pra mostrar o toque mágico que o Willy Wonka dá pra algumas situações. Por exemplo, sempre que o Willy Wonka entra em cena e vai fazer algo que é mágico, a gente tem, além das cores bem vibrantes, aquela luz mais amarelada que dá um tom mais aconchegante. A gente se sente em casa quando o Willy Wonka tá ali, né? A gente sente que ele vai nos abraçar e nos proteger justamente por causa da fotografia que nos mostra bastante esses elementos, né? Isso também é bastante por causa do Chung Hong Chung, que é o diretor de fotografia que trabalhou junto com o diretor aqui. Ele trabalhou, por exemplo, 20 anos atrás no clássico Old Boy, então um cara que tem experiência aqui e eu gostei demais desse aspecto da fotografia aqui do filme. Já o CGI, ele tá bem bonito aqui, mas não tá fantástico. Eu acho que ele funciona bem em alguns momentos e em um outro ele tem um tom um pouco mais artificial. Já as atuações aqui eu acho que casaram muito bem. A gente tem o Timothée Chalamet como o Willy Wonka, que eu acho que tá muito bem aqui no papel. A gente vê cada vez mais que esse ator é capaz de entregar várias camadas com o personagem. Ele já teve papéis extremamente diferentes em outros filmes aqui. E aqui ele entrega um Willy Wonka que é extremamente interessante e tem um arco de evolução que a gente sente bastante isso na atuação dele. E o Hugh Grant, como eu comentei com vocês, eu gostei demais dele aqui como umpa-lumpa, né? Que é um personagem que originalmente ele é mais sarcástico, ele tem uma maldade aqui, as piadas, elas têm esse tom mais ácido. E o diretor, ele comentou justamente que por conta dessas características do personagem é que ele escolheu o Hugh Grant, ele tem esse estilo mais sarcástico assim. E eu acho que casou muito bem aí. A escolha tava com o pé atrás, mas eu gostei demais do papel dele aqui na história. A Olivia Colman também, ela sempre entrega uma atuação muito boa, que ela faz uma vilã, que é uma personagem, ela não chega a ser caricata, mas ela é extremamente maldosa aqui. E eu adoro essa atriz aqui, quando ela entrega personagens diferentes aqui. É um personagem que tem um papel super importante pra história e ela não decepciona. A Keala Lane também, que faz a Noodle, ela traz uma personagem que já sofreu um pouco mais, apanhou da vida, né? Então ela tem essa visão mais realista, em alguns momentos até um pouco pessimista com relação à vida. E ela entrega muito bem na atuação também, funciona, porque ela tem bastante tempo de tela. E o contraponto dela com o Chalamet aqui no Willy Wonka funciona bastante. Essa dinâmica aqui eu acho que funciona muito no filme. E esse é um filme que ele é extremamente divertido. Eu me diverti demais com essa versão nova do Willy Wonka, lembrando que é um filme musical. Então talvez a galera que não curta esse estilo de filme não vá curtir tanto assim. Mas eu me diverti bastante, né? Lembrando que esse filme vai estrear agora no dia 7 de dezembro nos cinemas. E ele é distribuído no Brasil aqui pela Warner Pictures. Inclusive eu queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas numa cabine de imprensa. E poder assim preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Wonka é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, tá empolgado pra assistir esse filme, curtiu, não curtiu, comenta aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo que é importantíssimo pra gente continuar produzindo os vídeos aqui no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho